Deixa no Madelão, deixa no Madelão Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, caralho Pique Madelão Putaria sacanagem, na casa do Rafinha Chama todas suas amigas, que hoje vai ter hoje Rafinha vai mandar Pra todas as piranha se drogar e se acabar Tem lança pra baforar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo pra zé Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta Se brotar aqui na base, o Rafinha te pergunta Se botar pica pra fora, você baba e depois chupa E se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, 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 chupa E se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Deixa no Madelão, deixa no Madelão Putaria sacanagem, na casa do Rafinha Chama todas suas amigas, que hoje vai ter hoje Rafinha vai mandar Pra todas as piranha se drogar e se acabar Tem lança pra baforar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta Se brotar aqui na base, o Rafinha te pergunta Se botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, chupa, chupa E se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, chupa, chupa E se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Deixa no Madelão, deixa no Madelão